E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br E a gente mostra sempre as novidades aqui do mundo das duas rodas aí Esse é o capacete BF B12 Strada, é um capacete que acabou de ser lançado pela BF Esse capacete já nas primeiras edições foi sucesso de venda pelo peso, tamanho de casco E conforto que ele proporciona ao usuário Esse é um grafismo diferenciado, o nome dele é Strada Ele tem um campo de visão diferenciado também A viseira dele é 2mm anti-risco Ele tem narigueira, easy fit, entrada de ar no queixo Viseira com trava na frente Entrada de ar na cabeça Ele tem duas saídas de ar aqui atrás Ele tem um aerofólio também, se você perceber ele é um casco bem aerodinâmico Mas ele surpreende porque ele é muito leve E analisa um pouco o campo de visão dele, diferenciado que ele é Esse capacete já vem com desenho para intercomunicador É muito legal isso nele, você pode colocar o Smart Trip nele aí Ou qualquer outro intercomunicador A forração dele é toda removível O fecho é micrométrico A forração dele é preta Fácil de tirar e para lavar é bem fácil A bavete dele é longa Todos os adesivos dele são pretos É um capacete bem legal, vale a pena quem quer gastar um dinheiro Bem gasto Que é ter silêncio e conforto num capacete só Pelo que ele proporciona, ele é bem econômico O valor eu vou deixar aí na descrição do vídeo As outras cores também Vai ter um link aí, você pode clicar na descrição do vídeo e ver as outras cores Quem quiser viver ao vivo, a gente está na rua Pontona, 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 A gente tem esse e outras cores também Tem viseira, tem fogo, narigueira Tudo para a linha BFE a gente tem, valeu? Galera, vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo aí Seguir a gente e até mais, valeu!